E a Letícia Batella foi flagrada com um visual bem esquisitão, viu gente? Será que é pra esconder a Ivone? Veja. Que fossa, que nada. Após terminar o namoro com o Kaique Brito, Bárbara Evas coloca o fio dental, gente, e tira o atraso lá na praia carioca. É só conferir. Boa noite, gente. Boa noite, seu Mário Kimura. Oi, boa noite, Elisa. Olha quem voltou aqui, gente, o seu Mário Kimura, com esse sucesso aqui, ó, que é o Cogumelo do Sol, viu? E hoje ele trouxe uma super promoção pra vocês aí de casa, pra vocês tomarem sempre o Cogumelo do Sol. São mais de dois milhões de pessoas, seu Mário Kimura. Com certeza absoluta. E essas pessoas batizaram o Cogumelo do Sol com o nome de espanta preguiça e não deixa a preguiça chegar perto. Olha os benefícios que causa quando a preguiça desaparece. O rendimento no trabalho, disposição não falta. Olha, gente, com isso, o rendimento aumenta, energia abundante que o Cogumelo do Sol tem. E se você trabalha bem, dia em dia no bolso não falta, gente. Olha, se você tem ainda dúvida quanto o Cogumelo do Sol, aqui está, uma amostra grátis. Corre e a gente pega o telefone. E você recebe em casa, gratuitamente. Olha, sem comprar você vai ganhar uma amostra grátis. Dá pra quantos dias, seu Mário? Isso dá para exatamente cinco dias. E você verá energia aparecer. Tem mais, gente. Tem um descontão, não tem? Sem dúvida alguma. Um real e oitenta dias. Basta telefonar 0800-771-9999 e peça o Cogumelo do Sol, você recebe em sua casa. Graças. Ó, compra seis, ganha mais quatro, gente. Mas tem que ligar agora. Cogumelo do Sol, dá aqui o meu. Eles dançam, né? Agora, a Daniele Vindes revela se vai abandonar a carreira de atriz para virar cantora. Vê? E a titia Monique Evans, gente, invade a casa da mulher tamambaia. Veja agora como vive a plantinha mais famosa lá da roça. Essa fama mostra o abrigo para menores, onde o Carlinhos cresceu após ser recolhido das ruas. Gente, dá só uma... Léo Acla dá show de camisola, viu? E ainda dorme no meio da Avenida Paulista, só vendo. Gente, tem mais matérias com o Léo Acla. Olha, é só acessar o site. O endereço tá aqui, ó. É esse aqui mesmo. É só acessar e ver muito mais. E agora tem o Nelson Rubens com uma bomba. Cuidado, hein, Nelson Rubens? Ok, ok, Iris, não adianta, não adianta. É o seguinte, você agora vai dar uma tremenda espiada na Iris Stefanelli, montada num touro, quase sem roupa. E veja também o primeiro encontro da Iris com os fãs do Brasil. Iris Stefanelli ganhou o presentão em seu aniversário de 30 anos. Mais madura e com o corpo de dar inveja, Iris é a capa da edição especial da VIP. Eu vi umas fotos sua pra edição especial da VIP. Tá ousada, hein? Tá bonitona. Ah, pois é, né? Essas fotos ficaram lindas. Nossa, eu fiquei assim encantada. Eu fiz 30 anos agora. Foi um marco, assim, na minha carreira. De falar, eu tô bem, eu tô firme. Eu sei o que eu quero pra minha carreira. E o brasileiro gosta, né? Me bate, me xinga, me chama de batido. Me esquerda à direita, no pé do meu ouvido. É, mas parece que teve gente que não gostou. Mas quem não gosta muito é seu namorado, eu fiquei sabendo. É verdade? Ah, gosta, acha bom, acha bom. Queria ouvir dele se ele ficou com os filmes das fotos que a Iris fez pra VIP. Ficou ou não? Não viu ainda? Não viu. Não viu ainda? Vem aqui ver. Não, 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 não. Vem cá, tá aqui, ó. Não, amor, agora não, não. Bom, se o namorado de Iris ficou muito enfilmado com as fotos, ao ponto de não querer nem dar uma olhadinha na revista, a gente dá uma ajudinha e mostra agora o que ele está perdendo. Parece que Jerônimo ainda não acostumou com o sucesso que Iris faz com a ala masculina. Tanto é que quando um fã pega a Iris para dançar, olha a cara que ele faz. Bom, mesmo com todo esse sucesso e esse corpo perfeito, Iris acaba de chegar na casa dos 30. Será que a apresentadora tem medo de envelhecer? Gente, eu não tenho medo de envelhecer nem um pouco. Qual que é o segredo de continuar na fama ali, as pessoas gostando de você, acompanhando o seu trabalho? Eu acho que tudo começou, assim, eu tenho certeza, tudo começou pelo Big Brother ali, pelo meu caráter, pelo que eu mostrei, pelo que eu lutei e mostrei que quer ser honesto, quer ser correto. Então essas pessoas ficaram firmes, depois foram me conhecendo de verdade, foram conhecendo a família e continuaram cada vez mais com mais força, para dar mais força ainda. Daniela Ficarelli traz a pelo para voltar à TV e revela que teve uma recaída, se teve recaída com um ex-namorado. Confira. É o absoluto de vendas, né? E por quê? Porque ela tem qualidade, gente, alta tecnologia. E mais, ela tem preço. Tem preço para todo mundo que quiser ligar agora, porque ela tem preço e tem qualidade. E mais... E o desconto? Você vai dar o desconto hoje? Vou dar o desconto hoje. R$ 360,00 de desconto para você que está aí em casa, porque você merece. Claro que merece. Sensacional. Olha, esse preço que está no seu vídeo vai cair muito, vai ficar bem menor e você não vai pôr o mão no bolso para nada, porque eu não vou deixar, não tem entrada nenhuma. Nós estamos ao vivo, são R$ 8,54 e a parcela de R$ 69,90 que está no vídeo vai cair agora para quanto, Iris? R$ 39,90. Agora! Só R$ 39,90 para você entrar na alta tecnologia. Agora, você só tem 5 minutos para ligar, porque depois disso o desconto acaba, porque as linhas vão congestionar. Comece a ligar agora, a ligação é de graça de qualquer lugar do Brasil. 0800... 7777000. E ela é 7 em 1, você vai ter de uma vez só, filmadora com áudio, câmera digital com até 12 megapixels, gravador, webcam, pen drive, MP3 para ouvir músicas, MP4 para baixar vidros da internet. E ela vai completa, com fones de ouvido, tem controle remoto e visão de cristal líquido colorido giratório. Olha, R$ 360,90 de desconto, não dá para perder. Zero de entrada e eu vou te dar mais um presente sensacional, mas é surpresa. Liga agora se você ganha. A ligação é grátis. 0800... 7777000. Ok, ok, 21 horas, 1 minuto, não tem mais tempo. Ah, que pena. Pode entrar no meu Twitter e vai seguindo aí, é, Nelson Rubis, bar... Nelson Rubis TV. Entra que você vai se dar bem, né, isso? Isso mesmo, e agora tem rede TV News, gente. É, não perca, mais notícias. É, não perca, mais não perca, mais não perca.